Oi gente, aí tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, por aqui tá tudo bem, graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje trago para vocês os adinhos da semana, mas antes de iniciar já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, se for a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Sandra, você tá no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo o convite para você conhecer um pouco mais aí do nosso conteúdo, dá uma passeada pelo canal, assista mais vídeos, se você gostar não deixe de se inscrever, a sua inscrição é muito importante, assim como o seu like, comentário, compartilhar o vídeo, faz com que o YouTube entenda que o canal é legal, conteúdo relevante, recomende mais os nossos vídeos aí para outros usuários, então ajuda muito no crescimento do canal e eu agradeço desde já o apoio de cada um de vocês. Nós temos vídeos aqui todos os dias, então tem sempre novidades, caso esse conteúdo não agrade vocês, eu deixo passando cardzinhos durante esse vídeo, então nós temos outros conteúdos aí que poderão agradar, bastante novidade, então fiquem à vontade, divirta-se, sejam muito bem-vindos e bora lá então para mais um vídeo de usadinhos em mais uma segunda-feira, já quero desejar a vocês aí uma semana abençoada, que vocês alcancem todos os objetivos e metas traçadas para essa semana, então bora lá, Deus abençoe a todos e vamos ver aí então tudo que eu usei de perfume, body splash e hidratante também, tá? Como sempre eu começo pelos hidratantes e vou iniciar aí com o meu hidratante queridinho da Natura, que é o Ecos Tucumã, eu gosto demais desse hidratante, sempre uso, está sempre no vídeo de usadinhos aqui para vocês, eu já confessei várias vezes que eu não sou muito chegada em hidratante, então eu sempre uso em pouquinha quantidade, nunca uso demais porque realmente me incomoda um pouco, principalmente em dias mais quentes, né? No frio é um pouco mais confortável, mas esse hidratante é muito gostoso, ele é um hidratante que tem uma pegadinha mais cítrica, para mim ele é bem versátil, eu consigo utilizar com vários outros perfumes, mas eu sempre comento sobre a fragrância, que não é uma fragrância assim tão comum, né? Então a pessoa precisa ir se acostumando com essa fragrância, mas eu gosto bastante, ele hidrata super bem a pele, ele absorve muito bem, deixa a pele seca, então eu gosto demais desse hidratante. Então utilizei aí essa semana o meu Ecos Frescour aí Tucumã, meu hidratante Tucumã. O outro que eu utilizei também da Natura foi esse daqui, o meu Pitanga Preta, e eu comprei esse hidratante junto com o seu perfume, né? E o hidratante, gente, eu acho também bem versátil, ele também hidrata bem, também não está boa na minha pele, então eu gosto bastante e acho versátil, para você utilizar aí com perfumes até mais frescos, numa pegada até de frutas mais roxinhas, combina super. Ele é um floral bem fresquinho, tá? Eu gosto muito dele, então usei também essa semana aí o meu Pitanga Preta. O outro que eu utilizei foi da Casa O Boticário, e foi esse aqui, gente, ó, o Show de Banho. Esse aqui, ele hidrata muito bem a pele, eu gostei bastante desse cheirinho de limpeza, mas ele ensabona a minha pele, que foi um negócio, demora super para absorver, então assim, esse foi o ponto que eu não gostei dele, tá? Eu gosto bastante dos hidratantes da linha Cuide-se Bem, só que os últimos que foram lançados, estão assim, na sua maioria, está ensaboando na minha pele, então realmente deixa um pouquinho a gente desanimado. Principalmente eu que não curto muito hidratante, acaba dando um trabalhinho para aplicar, então eu acabo não curtindo tanto, mas usei sim aí nessa semana. O outro que eu trago para vocês é esse aqui, gente, ó, o meu creme acetinado da Eudora, esse aqui que eu adquiri junto com o meu La Victoria, né, o tradicional, e é um hidratante que eu gosto demais. Esse aqui, gente, é super hidratante, eu passo pouquinho, eu não preciso de muita quantidade dele, ele tem um toque adocicado, atalcado na pele, muito gostoso, acho super versátil, e também bem elegante, então é um hidratante aí que eu gosto de usar com os meus atalcadinhos, com perfumes até com uma pegada um pouco mais elegante, eu gosto bastante, tá? Então utilizei essa semana aí o meu hidratante do La Victoria. E usei também, gente, o meu hidratante Magnifique da Eudora. Esse daqui eu gosto de usar com todos os perfumes que tem a proposta do Delina, então toda vez que eu vou testar um perfume que tem a proposta do Delina e tal, esse aqui pra mim é o que mais combina, então é sempre ele que eu uso. É um floral bem rosado, assim como o perfume, então acho super, combina muito bem, né? E ele, da mesma forma que eu falei do hidratante do La Victoria, ele também hidrata super bem, não preciso passar muito e não ensabou. Então eu gosto demais desse hidratante, usei também nessa semana, tá? E de hidratante, gente, foram só esses, e aí eu vou mostrar Body Splash. E eu usei um único Body Splash essa semana, que foi esse aqui, ó, o meu show de banho da linha Cuide-se Bem. Usei, obviamente, com o seu hidratante. E esse perfume aqui é um perfume bem fresquinho, eu já fiz a resenha pra vocês, quem quiser assistir, eu falo sobre ele. Pra mim, ele ficou muito parecido com o Estância Harmonia, da Eudora, ficou bem, bem, bem na mesma vibe, mas eu gostei bastante. Ele é um miscarado, ele tem aquela pegada mais de limpeza na saída, depois ele vai ficando bem ajasminado. É um perfume bem gostoso, bem leve, bem limpinho. Então, assim, pra dias mais quentes, é ótimo pra estar utilizando, tá? Então usei aí o meu show de banho. Então, se vocês quiserem ver a resenha, tá disponível no canal. E aí, gente, vou começar a mostrar os perfumes. O primeiro que eu trago pra vocês foi esse aqui, que é o Ecos Tucumã. Usei com o meu hidratante Tucumã. Eu já fiz resenha também dele, foi lançamento aí da Natura recente, né? E esse aqui, gente, é um perfume que eu gostei demais. Ele é cítrico, ele é fresco, ele também tem uma pegada mais acastanhada na minha pele, mas é muito gostoso. Mas eu disse, inclusive no vídeo, quem tá acostumado com o cheirinho da linha Tucumã, vai usar tranquilamente, vai gostar. Quem não está acostumado, eu recomendo conhecer antes, porque ele tem um cheirinho que não é assim tão comum, tá? Então, eu amei, porque eu amo o hidratante, então, eu realmente amei essa colônia, né? Mas eu recomendo conhecer antes aí, principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem nada aí da linha Tucumã, tá? Mas eu gostei bastante. Cítrico fresco pra dias quentes também é maravilhoso, tá? Outro que eu utilizei também da linha Ecos foi o meu Buriti, gente. O final dessa semana foi muito quente, a semana começou bem chuvosa, choveu bastante por aqui e depois esquentou, que foi uma beleza. Então, eu acabei aproveitando aí pra usar os meus cítricos. E esse, que é o Buriti, pra mim é o mais cítrico da linha e é o mais delicioso. Eu sou apaixonada por ele. Ele lembra bastante o estilo do perfume Light Blue, tá? Então, quem curte o Light Blue, com certeza, vai curtir esse aqui, que é o Ecos Buriti. Pra mim, o melhor da linha, o mais fresco, toda vez que eu uso, ele, pra mim, ele é um perfume compartilhável, tá? Ele não é totalmente feminino, porque ele tem essa pegada mais cítrica e tal. Toda vez que eu uso, meu marido elogia, ele adora esse cheiro, porque é um cheirinho cítrico, um cheirinho mais leve, nada invasivo, né? Não incomoda. Então, ele gosta bastante e eu amo, principalmente em dias quentes. Então, usei aqui o meu Ecos Frescor Buriti, também, durante essa semana. Outro que eu utilizei também, da Natura, foi esse aqui, gente, ó. O meu Águas Jabuticaba. Esse daqui, que eu amo de paixão. Usei com o meu hidratante Pitanga Preta. Eu sou apaixonada por esse Águas aqui, tá? Ele, pra mim, ainda é o melhor. Eu gosto demais. Pra mim, é como se fosse um refresco de jabuticaba geladinho. Eu gosto demais. Ele é muito leve. Ele não tem um grande desempenho. Mas, pra mim, principalmente na hora de dormir, gente, me traz um frescor tão grande, um conforto tão grande, um bem-estar tão grande, que eu durmo, assim, como uma criança, como um bebê. Então, eu adoro essa colônia, tá? Então, usei a Águas Jabuticaba, como eu disse, esquentou. E eu acabei utilizando aí, esses mais fresquinhos, tá? Utilizei também, mais um fresquinho aí, o meu Eterna Blue, da Rinode. Gente, sou apaixonada também por esse cheiro. Ele é um perfume cítrico também, mas ele não é cítrico como é o Light Blue, por exemplo. Ele tem uma citricidade um pouco mais comportada, vamos dizer assim. Ele não é tão afiado como é o Light Blue na parte do limão. Mas, ele ainda é cítrico e ele lembra bastante o Ralph, de Ralph Lauren, tá? Mais do que o Light Blue. Mas, quem curte o Light Blue também vai gostar do Eterna Blue. Eu gosto demais, é muito fresco. E, como eu disse, pra dias quentes é perfeito, tá? Lá na Rinode, gente, nós temos o nosso consultor parceiro aqui do canal, que é o André. E, eu sempre deixo na descrição dos vídeos, os contatos dele, tá? Tanto pra Instagram, como pra WhatsApp e também a própria loja Rinode dele. Mas, se você entrar em contato pelo WhatsApp ou Instagram, você consegue desconto, tá? Então, entre em contato com ele, que ele vai dar um atendimento muito bom aí pra vocês, especial. E, eu amo esse perfume Eterna Blue aí, da Rinode, eu utilizei essa semana. Outro que eu usei também nessa semana, gente, foi esse aqui, ó. O meu Fiji Paradise, né? Eu fiz a resenha dele pra vocês. Inclusive, eu fiz a resenha e depois eu fiz um outro vídeo de comparação aí com os perfumes Idoli, né? Com os nossos perfumes nacionais aí, que lembram o Idoli. Então, eu fiz esse daqui, gente, o Fiji Paradise. E, pra mim, é o que menos lembra o Idoli de todos os que eu tenho, tá? Eu tenho seis e, pra mim, ele é o que menos lembra. Ele tem um toque muito verde na saída. Ele tem algumas características que diferenciam do Idoli. Mas, sim, ele tem outras que acabam se aproximando. Eu gostei bastante dessa fragrância. Quando eu borrifei pela primeira vez, eu não achei que eu fosse gostar tanto. Mas, depois, ele foi adocicando na minha pele. Foi ficando muito gostoso e confortável. Então, eu gostei demais. E tem a resenha dele aí disponível. Pra quem se interessar, né? Assistir a resenha dele, tá disponível. E também está disponível o vídeo de comparações aí com o Idoli, tá? Então, quem quiser assistir, dá uma corridinha lá, tá bom? Então, usei aí o meu Boutique 214 Fiji Paradise. Outro perfume que eu utilizei também, eu fiz resenha pra vocês, foi esse aqui, gente, ó. Liberté da We Pink. Gente, eu amo esse perfume. Utilizei ele muitas vezes essa semana. Inclusive, com o Magnifique aqui da Eudora, que fica perfeito, tá? E eu amei essa fragrância. Uma fragrância que ficou cremosa, elegante, sofisticada. Fixou muito bem na minha pele. Ele é uma delcolônia, mas ele fixou super bem como um Eau de Parfum. Ele é um perfume que chama bastante atenção. Eu até comentei na resenha, gente, que o meu marido, ele não curte perfumes que tem a proposta do Delina, de Parfum de Marli. Ele não curte. Todos os que eu uso, ele comenta. Nossa, esse perfume eu não gosto muito, toda vez. Mas é uma fragrância que realmente eu sou apaixonada, tá? E esse daqui, a We Pink tá de parabéns, porque o Liberté ficou uma delícia. Não ficou nada muito afiado, amadeirado. Não ficou demais, ele ficou super equilibrado. Então, gostei muito. E a resenha tá disponível aí pra vocês também no canal, tá bom? Então, tá aqui o Liberté, que eu usei também durante essa semana. Outro perfume que eu utilizei, também da We Pink, foi esse aqui, gente. O Red. Esse aqui, ele foi lançado antes do Liberté. E eu adquiri agora, comprei junto os dois, né? Então, eu acabei fazendo a primeira resenha do Liberté e tô testando o Red pra trazer resenha pra vocês. Mas é um perfume diferenciado, gente. Não é um perfume que vai agradar todo mundo, não. Eu ainda tô testando, usei somente duas vezes. Eu vou usar mais vezes pra trazer a resenha dele pra vocês. E provavelmente, essa semana vem, eu confesso que eu estou gostando, tá? Mas acho que não vai agradar todo mundo tão facilmente. Mas eu vou falar tudo pra vocês na resenha. É o Red da We Pink, também utilizei aí durante essa semana. Não vai caber, eu vou deixar ele aqui no cantinho, tá? Muito bem. O outro também, gente, que eu utilizei, foi o da Natura. É... O Luna Ilumina. Eu fiz resenha dele pra vocês, comentei sobre esse perfume. Um perfume elegante, tem aí uma pegada chipre, um perfume que vem atalcado. E que, pra mim, lembrou bastante o La Vie Belle. É igual? Não, não é igual. Mas ele lembrou, ele tem o estilo La Vie Belle, o estilo do novo Golden, da Eudora. Então, realmente, pra quem curte esse tipo de perfume, vai gostar bastante do Luna Ilumina, tá? Eu usei essa semana com o meu E, La Victoria, aqui, o hidratante do La Victoria, e combinou muito bem, tá? Eles não têm o mesmo cheiro, mas eles têm as mesmas características, atalcadinha, elegante. Então, deu super certo. E eu utilizei essa semana, então, o meu Luna Ilumina aí, com o hidratante do La Victoria. Não deu certo também. Então, bora pro próximo. O outro que eu utilizei, gente, essa semana, que foi o último, na verdade, foi o Yes I Am. Esse aqui, que é o Pink First. Ele é o irmãozinho mais novo do Yes I Am, né? Aquele batom que tem a bala vermelha. Esse aqui tem a bala pink. E ele tem praticamente o mesmo cheirinho, viu, gente? Muda muito pouco. Eu acho que esse aqui, ele é um pouco mais lactônico. E ele não apresenta um lado licoroso que eu sinto no Yes I Am no primeiro. Mas o cheiro é bem parecido. Quem tem um, não precisa ter o outro. E quem gosta de um, com certeza vai gostar do outro, porque eles são muito parecidos. Se eu tivesse que escolher um só, eu escolheria o primeiro, porque ele tem esse lado mais licoroso, menos lactônico, que eu prefiro. Mas esse aqui também é delicioso e eu utilizei, então, durante essa semana, tá? Eu gosto demais dos meus Yes I Am. São perfumes que, quando acabarem, com certeza eu compro de novo. Talvez o Pink First não, mas o Yes I Am o primeiro, com certeza. Porque eles têm uma fragrância bem parecida, então, acho que nem precisa ter os dois, tá, gente? Então, é isso. Utilizei aí o meu Yes I Am Pink First. Delicioso, tá bom? Então, gente, olha, foram esses aqui os meus usados da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo que nem teve tantos usados assim, porque eu testei bastante. Eu testei muito o Liberté, o Fiji Paradise também, pra trazer resenha pra vocês. E também usei por duas vezes o Red, porque eu também tenho que trazer resenha. Usei muito o Luna Illumina, então, acaba que a gente usa menos os outros e mais esses pra trazer a resenha. Mas estão todos aí e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa aí nos comentários quais desses você curte, qual você não curte. Conta pra mim que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! 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 Tchau!